Lá sobre um concerto magnífico. Isto é um concerto magnífico. Ora bem. Estamos aqui connosco com a Alexandra Catalão, que é a diretora de marketing da AGE Seguros e vai-nos dar aqui uma grande novidade, não vai? Eu estou ansiosa por saber. Não é eu? É verdade. Hoje a marca AGE Seguros celebra 5 anos. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Apesar de estar ligada a um grupo de segurador que já atua há muitos anos no nosso país. Pois. Mas enquanto marca AGE Seguros celebra 5 anos. E tem estado a trabalhar de forma sistemática ao longo deste período para construir um conjunto de soluções de proteção e prevenção do património, da vida das pessoas, das poupanças. E como estamos a fazer 5 anos. Não quisemos deixar de celebrar com os nossos clientes, com os nossos parceiros, mediadores, com o público em geral. E nesse sentido vamos fazer hoje, e convidamos todos às 5 da tarde, a se juntarem, ou no Facebook da AGE Seguros, ou então no site www.ageage.pt. Estamos a deixar ali, ao lado do equilíbrio, pode ver. Para se juntarem conosco e ouvirem a Áurea, que vem celebrar connosco esses 5 anos, de uma forma emocional, porque a música tem atravessado momentos tão difíceis com esta pandemia, e mais do que nunca, não podemos estar todos juntos para fazer uma grande festa e celebrarmos, mas achámos que era uma forma fantástica de trazermos todas as pessoas. E vocês são as pessoas de muito bom gosto, porque a Áurea realmente é apaixonante. É uma das melhores pessoas do nosso país, eu acho. Arrisco-me a dizer. E é lindíssimo. O que é que eu queria lhe fazer uma pergunta? Que balanço é que faz destes 5 anos da AGE Seguros? Olha, tem sido um caminho fantástico, não só de construirmos aquilo que é a marca, e como é que ela se constrói. Constrói-se pelo aquilo que damos aos clientes e aos nossos parceiros, aos nossos distribuidores. E acima de tudo o que nós queremos é, além de termos produtos e serviços que estão adequados às necessidades dos clientes, não é? Para estarem protegidos dos seus bens, das suas poupanças e pessoas, mas acima de tudo também queremos que os clientes tenham um serviço de excelência, tenham uma experiência emocional connosco e relevante, quando interagem connosco, ou diretamente, ou através dos nossos agentes, que estão distribuídos a nível nacional. E este público, estão todos aqui a ganhar uma ganhavinha, já tiveram uma oferta hoje. É verdade. Eu vou já escolher a minha, que é esta que eu quero. Eu quero esta que eu quero. Estas garrafas, realmente, são muitos dias, dizem que há reais seguros, um mundo para proteger o céu. E são ótimas para levarmos a água, ou o que nós quisermos, agora que está a chegar a primavera, não é? Que está um ótimo tempo para andarmos a caminhar, para termos uma vida saudável e é útil. Alexandre, além dos parabéns que já lhe demos, queria só que repetisse mais uma vez, como é que nós podemos ter acesso, então, a este conselho da Áurea, que vai ser dia 17. Hoje, dia 26, às 17 horas. Como é que podem, então, no Facebook da AGE Seguros, não é? Vais a procurar a AGE Seguros, ou se não no site, não é? Em www.ageas.pt, a partir das 5, aberto, e convidamos todos, então, a se juntarem a esta celebração, desta forma fantástica, com a Áurea. Muito bem, muito obrigada. Muitos parabéns também à AGE, que é uma grande empresa e que neste momento é uma empresa de sucesso. Obrigada, obrigada, obrigada a todos. Para o nosso agora, vamos passar. Tchau, Bernardo.